Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Stoneheart aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, muito trabalho aqui pra fazer, tá? Isso aqui é o dummy que o nosso Fultonman tava usando pra treinar, agora eles tão sentados aqui comendo alguma coisa, eu tenho que dar um jeito nisso, tenho que fazer meias, escadinhas e tudo mais. Uma das coisas que eu acabei não mostrando durante o primeiro episódio, deixa eu pausar porque eu não tô conseguindo clicar no cara. É que cada personagenzinho aqui, galera, ele tem uma ficha, tá? E aqui na ficha eu consigo ver o que tá deixando ele feliz, o que tá deixando ele triste, os atributos que ele tem, os equipamentos que ele tá carregando, se ele tá carregando uma backpack ou não, o que ele tem de habilidade de acordo com o trabalho dele e também o que ele tá usando como appeal. Por exemplo, esse cara aqui, ele ama vaso de cerâmica, tá vendo? Ele não descobriu outra coisa que ele ama, mas vaso de cerâmica ele gosta muito. E ele gosta dessas coisas aqui e ele não gosta dessas coisas aqui. Então, cada personagem, galera, aqui, ele tem uma certa característica e é muito legal dentro do jogo, porque você pode fazer, por exemplo, ó, o Breno Alves recebeu o Potter nível 2. Boa, meu querido, é isso. Let's go. Vamos fazer agora nossas camas. Não dá pra ficar dormindo no chão, não. Eu quero fazer o craft de 5 disso aqui, por favor. Aparentemente, eu preciso de mais mud, que a minha acabou. Vou ter que eliminar um pouquinho. E depois que eu fizer isso aqui, eu gostaria de fazer também o craft disso aqui? Small... Não. Cadê? Where is the... Cadê, galera? Tô perdido. Ah, aqui, ok. Dining... Eu não consigo fazer ainda. Mas eu consigo fazer simple chair. Eu vou fazer aqui duas simple chair também, eventualmente. E mais pra frente eu vou fazer um dining table aqui, uma mesinha pra gente conseguir comer em cima dela. E tem uma coisa que eu tô procurando e não tô achando, que é o lugar onde eu vou guardar isso aqui. Mas eu ainda não tenho um nível, né? Ok, então eu vou esperar eu ter um nível. Eu posso ter um Mason Clay aqui também, eventualmente eu vou querer. E eu rebarleço staff também, eu não tenho um nível requerido pra fazer isso. Eu acho que eu preciso de nível. Se eu posso arrumar isso aqui, eu vejo? Não. Não tá mostrando. De qualquer forma, eu não tenho os ingredientes requeridos pra conseguir fazer isso aqui, tá, galera? Então, isso é maravilhoso. Deixa os nossos amigos aí trabalhando enquanto isso. Let's go, baby. Ah, é... Eu preciso... Eu vou precisar minerar isso aqui, né? Então, deixa eu fazer um pause aqui rapidinho. Vamos colocar isso aqui pra ser minerado e a gente consiga mais lama, tá, galera? Isso aqui é importante. Então, minerar isso aqui. Ok, ok. Ah, seria interessante minerar isso aqui também. Maravilhoso. E o de baixo também. Ok. Isso aqui também. Isso aqui, isso aqui, se possível. Se não me engano, eles conseguem... Eles conseguem minerar isso aqui. Ok. E aqui desse lado também. Nessa altura, eu acho que eles conseguem minerar. Tenho quase certeza. Eles só não conseguem subir, mas minerar tá tranquilo. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui também. Perfeito. Perfeito. Vou minerar esses pedaços aqui. E eu vou continuar, inclusive, minerando essa região aqui. Eu espero que ele faça na ordem correta aqui, galera. Eu realmente espero que eles façam na ordem correta. Que eles não façam nenhuma bobagem aqui. O fato é, esse lugar aqui é o lugar que eu vou ir diminuindo, né? Cada vez mais. Pra eventualmente eu ter esse espaço aqui. Pra fazer minhas casas e coisas desse tipo. Então, let's go, baby. Que a mineração aconteça. Que venha mais Mound of Clay. Nós estamos precisando de várias, muita matéria-prima. Eu mandei um monte de plantas serem coletadas ao redor aqui. Tá vendo, galera? Então, tem coleta de plantas até lá em cima. Tem coleta de plantas desse lado. Eu preciso ainda. Isso aqui vai ser importante. Eu preciso ainda. Eu cliquei no lugar errado. Tirar essas coisas daqui. Porque eu vou precisar de madeira. Eu acho que eu meio que estou mandando esses caras fazerem coisas demais. Não consigo. Ok. Acho que eu estou mandando esses caras fazerem coisas demais. Isso não é necessariamente bom. Mas já que a gente está fazendo isso. Vamos também replantar nossa árvore aqui. Eu tenho algumas árvores pra ser replantadas. E eu vou replantar aqui. E eventualmente vocês vão entender o porquê. Existe um motivo de eu estar replantando elas todas aqui. E basicamente vai ser pra tornar essa região aqui uma região um pouco mais selvagem. E que eu consiga caçar animais aqui pra conseguir carne. Tá, galera? Carne não é um item tão simples de se conseguir aqui, não. Opa. Eu cheguei aqui. Então, vamos carregar isso aqui pra cá também. Amanhecer é o dia. O galo cantou. É nóis. Muito recurso aqui, né, galera? A galera dormindo ali. Coitados. A galera dormindo no chão aqui. Esse negócio não está legal, não. Eu quero tirar isso aqui. Isso aqui não me agrega nada. Let's go, baby. Vamos tirar isso daqui aqui. Isso daqui aqui. Isso daqui aqui. Perfeito. E você também eu deveria tirar daqui, né? Vamos tirar você daqui. Não. Eu quero tirar com isso aqui. Se eu conseguir. Ok. Perfeito. Então, galera, serviço tem, né? Trabalho pros caras tem pra caramba, né? Eu fiz muita coisa aqui sem... Eu fiz muita coisa. Acho que até coisa demais, de repente. Mas, ok. Eu vou deixar as coisas acontecendo aqui. Eu já volto com vocês. Ah, antes. Antes. Vamos colocar nossas... Ah, nossas câmaras aí não estão prontas. Por que eu fiz isso aqui? What the fuck? Por que eu fiz pastore bad? Não faz muito sentido. What? Por que raio de motivo eu fiz isso? Ok. Whatever. Vamos colocar Spear Cactus aqui. Two Seeds nós vamos colocar aqui. Deixar esse lugar aqui um pouco mais selvagem. Jarn Cactus Seeds nós também vamos colocar aqui pra deixar esse lugar mais selvagem, né? E assim, eu tenho uma fonte de madeira aqui próxima também. Ah, eu tenho uma urna grande. Não sei exatamente por que que eu tenho. Mas, já que eu tenho, vamos colocar ela aqui. Ela vai me ajudar... Ah, não vamos... Por que eu tô fazendo urna? What the fuck? Quem mandou você fazer urna? Ninguém mandou você fazer urna. Eu acho que é isso aqui, né? Então, no dia, comida eu tenho suficiente. Não tenho um net worth suficiente pra chegar mais pessoas. Então, ninguém mais chegou pro nosso acampamento. Isso tá mais do que ok. Mas... Por que raio de motivo eles estão fazendo isso aqui? Eu não mandei você fazer isso. Por que que você resolveu fazer isso? Ele simplesmente resolveu, né? Sei lá. Eu acho que tem coisas mais importantes pra gente fazer, galera. Sim. Por exemplo, as coisas que eu mandei você fazer. É, mas aparentemente ele quer fazer as urnas ali. Não entendo por que. Ah... Então, deixa as coisas acontecerem aqui, galera. Eu já volto com vocês. Um segundinho do... A agência Scandard se aproximou. Vamos clicar aqui e ver o que que eles querem, galera. Então, ele falou que a gente já fez um novo antiposto, etc. Ah... Então, de fácil, aquele cara se adiantou. Porque ele quer um monte de coisa aqui. Ele quer um Prickle Big Basket. Ok? Então, na verdade, ele me deu esses itens. Isso é interessante. Muito obrigado por ter me dado esses itens. Eu estava precisando. Tomara que isso aqui seja reposto ali, por favor. Eu tenho as nossas urnas aqui, que eu não vou usar por enquanto. Isso aqui eu nem consigo colocar, né? Porque eu não tenho uma zona de pastoreio ainda. Se não me engano, é um dos tipos de zonas que nós podemos setar aqui, não é? É, exatamente. O problema é que eu não tenho ninguém que trabalhe com isso por enquanto, tá, galera? Então, agora eu tenho comida aqui. Isso aqui é maravilhoso também. Uma das coisas que eu poderia fazer, inclusive, era começar a fazer Harvest sem destruir essas coisas aqui, né? Isso é importante. Harvest sem destruir. Assim, eu vou ter mais alguns recursos. Mais alguns recursos aqui colocados no nosso Stock Pile. Nosso querido amigo Breno Alves está trabalhando aqui sem parar, né? O cara simplesmente não parou. Digamos, nós estamos até explorando ele aqui um pouquinho. Mas, finalmente, eu posso fazer, por exemplo, isso aqui. Eu vou querer uma. Eu vou querer também uma Supply Table. Eu acho que exatamente. Eu quero uma Supply Table. E eu vou querer também essa Play Table e alguns bancos para a galera conseguir se sentar. Ok. Deixa as coisas acontecerem aqui. Eu já volto, galera. Galera, nossas camas aqui estão feitas. Eu vou colocá-las de forma provisória aqui, tá? Vou setar algumas camas aqui só para a galera não dormir no chão, tá? Eu acho que isso é importante. Isso diminui o impacto na moral deles. Então, algumas camas estão sentadas aqui. Eu acho que faltou uma. Será que essa cama ainda está para ser feita? Faltou numa cama aqui. Você não fez tudo não, meu querido. É, de fato, ele não fez. Ou eu não cliquei, né? Na verdade, eu não devo ter clicado corretamente. Assim, com certeza, né? Culpar o computador é muito fácil. Na verdade, quem fez a caquinha fui eu. Ok? Tem um pouquinho de coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma furniture que nós queremos colocar agora. Na verdade, não tem. Deixa o pessoal continuar trabalhando aqui. Eu já volto com vocês, galera. Um segundinho. Galera, vamos ver nosso update do dia aqui. Comida? Dinheiro? Yeah! Quer dizer que eu tenho mais uma pessoa chegando. Let's go. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é você? A Esbem Maé. Vamos dar uma olhada nela. 332. Não é nada mal. Curtir o terra samba não é nada. Deixa para lá, galera. Se inscreve-se. É o senhor Wasp. Let's go, baby. Você é bem-vindo, senhor Wasp. Vamos trabalhar aqui que tem muita coisa para ser feita. Além disso, galera, eu quero colocar alguns itens aqui. Primeira coisa é... Vamos guardar, né? Nossa lenha. Acho que aqui fica bacana. E vamos colocar alguns banquinhos aqui do lado, eu acho. Acho que esses banquinhos aqui são os banquinhos que eu vou usar para comida. Eu posso fazer alguns bancos maiores? Deixa eu dar uma olhada, galera. Isso seria interessante ter para se sentar ali ao redor da fogueira. Seria bem interessante, para falar a verdade. Opa! Agora eu posso fazer alguns negócios cerâmicos aqui bem maiores. Acho que o nosso cara evoluiu, tá? Tenho certeza que o nosso cara evoluiu. Inclusive, eu posso fazer partes aqui de um water well. Inclusive, eu preciso de water well. É uma das coisas que nós vamos ter que fazer aqui. O que é isso? O clay manger. Ah, para a galera comer. Ok. Isso aqui serve para o... Para o cuidador de animais. Que fugiu o nome agora, obviamente. Porque eu queria falar o nome dele. Galera, deixa eu achar um banquinho interessante aqui. Eu confesso que eu não estou vendo em lugar nenhum. Deve estar cego. Provavelmente vocês já viram. Deve estar rindo da minha cara. Productions. Ur, não. Cara, não tem. Cadê? Building parts? Não. Furniture. Tem que ser aqui. Furniture. Isso aqui é clay table bowl. Não, não. Não, não. Não. Banquinhos ali. Decorações. Tem guardian também não. O que é isso? Uma cama mais confortável. Definitivamente não. Isso aqui. Counter door não. Counter corner também não. Eu não quero counter. Eu não quero isso. Para com isso. Eu quero... Eu queria um banquinho, cara. Tá bom. Já que não tem bancos interessantes aqui. Vamos fazer esses banquinhos aqui mesmo. Algumas cadeiras normais. Poxa, eu queria um banco. Será que eu não consigo mesmo, galera? Talvez eu não consiga. Talvez... Eu não creio que eu esteja tão cego assim. Vai bazim. É, realmente não acho que eu estou tão cego assim. Eu realmente só tenho as cadeiras por enquanto, né? Então, vamos fazer mais algumas cadeiras aqui. Eu acho que isso é uma boa. Ok. Ah, eu quero quatro cadeiras, por favor. Tá bom. Ok. Beleza? E antes de eu colocar as cadeiras também, eu quero colocar... A nossa mesa. Para que a galera coma em um lugar mais confortável, né? Vamos comer aqui perto, talvez? Acho que comer aqui perto faz sentido, né, galera? Vamos ver aqui. Vamos colocar um banquinho desse lado. Deixa eu virar ele. E outro desse lado. Perfeito, ok? Isso aqui é o quê? Supply table? Não sei exatamente o que eu fiz ela, não. Será que eu quero duas mesas aqui? Pior que ela nem... Ela nem é a mesma mesa do outro. Eu acho que eu fiz ela sem querer, galera. Exatamente acho. E vamos fazer mais algumas cadeirinhas aqui para a galera sentar ao redor da fogueira, né? Acho que vai ser da hora. Colocar uma aqui e outra aqui. Pronto, ok. Legal. Então, agora... Eu tenho mais uma cadeira aqui? Vou colocar uma aqui no meio, então. Você vem para cá. Perfeito. Ok. Maravilhoso, galera. Então, nós temos nosso supply table ali funcionando. Aliás, nós temos várias construções aqui para serem feitas. Temos nossa caminha aqui. As coisas sendo carregadas para cá. Aparentemente, ninguém está cuidando daquilo ali, né? Isso é um problema. A caravana chegou. Yeah. O que você está trazendo para a gente? Você está trazendo comida, que é importante. O que é isso aqui? Clay. Pode ser importante também. O que é isso? A caixa log, carvão e firewood. Tá. São coisas que eu consigo produzir. Talvez comida fosse o mais interessante, né? E eu posso vender algumas coisas aqui também. Eu vou vender aquela... Tá. Eu posso vender tudo. Vou vender isso aqui. Tem porquê, né? Eu fiz ela sem querer. Cadê aquela mesa que está a mais? Não é essa, dying table, eu acho. Alguma outra. Ah, eu achei uma sandstone maravilhosa aqui. Mais um teaser, eu não estou afim. Cerveja, essas coisas aqui não. Porque bebida logo, logo vai ser problema para a gente. Acho que está ok. Talvez eu venho dessas urnas. Eu não pretendo usar elas, não. Deixa eu vender elas. Isso está ok. Perfeito. Deixa eu chamar esses caras... Deixa eu deixar esses caras irem embora. Galera, eu sinto que esses caras não estão fazendo... O que eles deveriam estar fazendo. O que mais que eu posso ter de trabalho aqui? Por enquanto, nada. Contudo, o nosso... Cadê? Cadê? Estou clicando errado. O... O Breno, eu acho que ele já pode se graduar em Masonry. Mas eu não preciso de Masonry ainda, tá? Não é necessário para a gente. Na verdade, eu preciso de Herbalista. Vamos ver se lá com o nosso Potter, eu já consigo fazer o Staff de Herbalista, galera. O Staff de Herbalista seria extremamente necessário. Eu preciso de uma ervinha. Ainda não achei nenhuma erva, tá? Então, eu preciso de pessoas trabalhando para pegar a erva. Assim como eu preciso, acho eu, de alguns recursos. Deixa eu até olhar. Como é que eu estou de ingredientes aqui? Ah, não tenho muito. Eu preciso continuar minerando aqui também, galera. Porque eu já estou sem recurso, tá? Então, deixa eu minerar mais uma linha de coisas aqui. Maravilhoso. Até aqui, por favor. Thank you. Faltou a pontinha aqui, ó. Ok. Isso está ok. Trabalha aí, minera aí. É nóis. Pega uns recursos aí para a gente. Tem bastante gente fazendo hauling? Eu acho que tem. O meu maior problema é que eu mandei esses caras irem muito longe, tá? Eu mandei esses caras irem muito longe para fazer o que deveria ser feito. Olha só. Uau. Ok. Eu vou deixar o tempo passar um pouquinho e já volto com vocês. Galera, eu acabei me esquecendo de fazer isso aqui, ó. Ceramic Supply Basin, tá? Isso aqui vai ser bem importante para a gente. Porque com ele eu vou conseguir colocar ele, por exemplo, do lado dos crafts aqui de Pottery. Colocar barro, lama, enfim, tudo que é barro e lama, né? Enfim. Barro, areia, etc. Aqui dentro. Porque isso vai concentrar os recursos perto dele. Ele vai conseguir utilizar esse Supply aqui. Então, eu quero dois, por favor, desse aqui. Outra coisa que eu vou querer, eu vou querer algumas urnas grandes aqui. Porque nessas urnas eu pretendo guardar meus principais itens. Eu tenho esse container aqui, né? Ele só é mais bonito, aparentemente. Isso aqui não me interessa muito. Eu tenho essa aqui, azul. Azul seria mais bonito que essa. Mas ok, já foi. Eu quero fazer uma urna grande, sim. Eu quero essas urnas aqui porque eu consigo destacar alguns tipos de itens dentro dela. Isso aqui dá cabe só 24. Aqui também vou fazer essa aqui, cabe 32. Eu quero... Eu quero... Eu quero, na verdade, eu quero quatro itens dessa aqui. Eu acho que isso tá ok. Vou fazer pra colocar elas por aqui mesmo. Por enquanto. Já que eu não tenho outro lugar pra colocar até. E por enquanto é isso, galera. Por enquanto é isso. Deixa essas coisas aqui acontecerem. Eu preciso fazer harvest nisso aqui, eventualmente. Sem estragar, por favor. Aqui eu tenho as ervas já que são necessárias pro herbalista. Que é uma das classes que nós precisamos urgentemente. Nosso herbalista, ele acaba virando clérigo mais tarde. Vocês vão entender, né? Quando ele virar clérigo ali. E isso aqui tá colocado... Deixa eu ativar o Felipe aqui. No trabalho dele pra ele vir treinar, bater nisso aqui até quebrar ele. Bom, galera. Deixa as coisas acontecerem aqui. Eu já volto com vocês. O nosso update diário, galera. Mais uma pessoa chegou na nossa colônia. Seja bem-vindo, meu querido. Radenrin. Vamos dar uma olhada nele. Vamos ver aqui. Cinco demais, três de body e quatro de espírito. Uau! Bem forte, galera. Bem forte mesmo. Isso aqui vai ser o senhor Fábio Siqueira. Seja bem-vindo, meu querido. Let's go, baby. Ele pode trabalhar como um trabalhador comum fazendo de tudo. Porque tem muita coisa pra se fazer. Ainda tem, né? Toda essa região aqui ainda tem muita coisa pra se fazer, galera. Já volto com vocês. Galera, faz muito sentido. Eu coloquei cadeiras aqui ao redor da fogueira. Coloquei a lenha ali no fundo e tudo mais. O que a galera vem e faz? Senta no chão. Pra ficar no redor da fogueira. What the fuck? Why? Por que que vocês fazem isso? Eu coloquei virar do contrário? Será? Não sei. Vamos virar isso aqui. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos ver se alguém senta aqui agora. Não. Eles estão sentando aqui. Tá correto. Eles só resolveram sentar no chão mesmo. Sei lá, galera. Coisa que não dá pra entender, né? O mais que eu quero mostrar pra vocês aqui agora, galera, é o seguinte. Nós finalmente temos o herbalista e o herbalista entra naquele mesmo esquema. Eu preciso de mind e eu preciso de espírito. Contudo, o herbalista é o cara que vira clérigo, tá? Então, na verdade, o mais importante pro herbalista é o body e o espírito. Então, vamos achar alguém aqui. O bullion é um cara que tem bastante body e bastante espírito. O Felipe talvez seja o que mais tem a body e espírito, né? E por segundo, o wolf bully. Então, o senhor wolf bully... Caralho, mas ele vai ser um footman melhor. Ele vai ser um footman melhor. Precisa de body, mas nem tanto. O senhor é Bruno Carvalho, 444. Maravilhoso aqui. Ele vai se transformar. Cadê? Por que eu não tenho um negócio ainda? Cadê o chef de herbalista? Eu já mandei você construindo. Cadê? Ei. Construa um negócio aqui pra mim. Segundo, galera. Galera, nossa caravana chegou e ela trouxe um escudo que definitivamente eu quero comprar, tá? Escudo vale muito a pena pro nosso footman. E tem... Na verdade, tem dois... Oh, crap. Vou ter que comprar os dois escudos, ok. Vamos ver o que mais que tem aqui que nós queremos comprar ferramentas. Ah, tem ferramentas... Tem... Oh, God. Tem isso aqui. Eu preciso comprar isso aqui. E tem um river spindle, mas eu preciso muito mais do fazendeiro, galera. Se eu tiver o fazendeiro, nossos problemas acabaram. Vai ser lindo. Então, vamos vender coisas aqui. E o que nós temos aqui pra vender? Nós podemos vender, por exemplo, o Maison Teasel e Oké, porque eu posso fazer o outro depois. Isso aqui eu consigo fazer sem grandes problemas. Não tem muita coisa pra vender, né, galera? Isso é um problema. Talvez ossos. Ossos é uma coisa que nós vamos conseguir depois com certa facilidade, né? Deixa eu vender todos esses ossos aqui. Eu já tenho o suficiente pra comprar lá, né, galera? Então, vamos comprar nossa ferramenta de fazendeiro aqui. Lindo. Lindo, 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 galera. Porque agora nós vamos conseguir tudo o que nós precisamos. Deixa eu ver o que esse cara tá fazendo. Restocking itens. What the fuck? Não. Por favor, construa o que eu mandei você construir, meu querido. Cadê? Você ainda não fez o fucking staff? E por que você fez kill em dois? What? O que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo? Bom, de qualquer forma, o que nós iríamos colocar aqui ia ser o Bruno Carvalho, não é? Eu acho que era o Bruno Carvalho que nós iríamos trocar ele pra... Eu não quero fazendeiro, eu quero herbalista. Deixa eu entender isso aqui, galera. Um segundinho. Galera, eu entendi. Eu tinha desmarcado o job aqui pro Breno Alves. Então, agora ele tá indo fazer o que ele tem que fazer. Inclusive, vamos acompanhar ele. Vamos acompanhar ele aqui. Se eu conseguir fechar aqui. Acho que esse aqui é o Breno, certo? O seu Breno? Não, o seu Boilter. O seu Breno. Ok. Agora, ele realmente tá fazendo o que é necessário ali. E eu acho que ele vai fazer nosso staffzinho. Uma coisa que eu não entendi, na verdade, foi que o staff apareceu aqui algumas vezes, tá vendo? Então, tem essa lista aqui de cima e tem essas coisas aqui embaixo. Eu sinceramente não entendi. Deixa eu ver que as coisas aconteçam aí. Comida? Dinheiro não tem o suficiente. Ok. Eventualmente, nós teremos. Ok. Nosso staffzinho ali, galera. Finalmente. Agora sim. Agora vai acontecer. It's happening. It's happening. Você vai ser nosso herbalista. Let's go, baby. Aí, aprova. Aí, aprova. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. O que o herbalista precisa? Cadê ele? Já se transformou em herbalista. Boa, boa, boa. Nós temos que ter o herbalist lab. Nós temos tudo necessário para construir um. Vamos craftar um, por favor. Nós temos que ter o herbalist stone. Nós temos as pedras necessárias para craftar isso aqui. Maravilhoso. E nós temos o extrator de sementes aqui. Eu não tenho a mínima ideia para que serve isso. Eventualmente, nós vamos entender. Com certeza, é para pegar sementes dessas coisas. Isso aqui eu preciso das coisas colocadas. Perfeito. Galera, agora nós teremos sementes mais... Muito mais sementes do que o necessário aqui. Basicamente, o jeito que o herbalista funciona, galera, ele consegue tirar, extrair sementes das frutas, das ervas, dessas coisas que a gente pega. Quando nós não temos o herbalista, nós temos uma chance de, ao coletar aquele item, que ele drope uma semente. Mas agora que nós temos o herbalista, você consegue pegar aquele item e transformar ele em uma semente. Então, isso é maravilhoso. E, além disso, nós vamos ter acesso às poções de cura, tá? Isso aqui é extremamente interessante para que a gente tenha. Eu tenho algumas ervas aqui. Eu vou continuar plantando algumas ervas aqui. Inclusive, eu acho... Deixa eu colocar os workshops aqui. De novo, galera, uma coisa bem provisória aqui. Deixa eu trazer para cá. Onde esse herbalista vai ficar? Acho... Nessa parte de baixo, não. Está ficando meio crowded ali. Deixa eu ver esse negócio aqui. Esse negócio aqui. Isso está ok. Nós temos que colocar mais uma cama aqui, porque está faltando cama para a galera. Colocar ela aqui, perfeito. E nós temos o white capto seed, que é uma sementinha para isso aqui. Nós temos oito líquido para o seed também aqui. Vamos colocar aqui. E ervas, galera, nós temos poucas aqui. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar é em sementes de ervas. Eu tenho que plantar mais ervas medicinais aqui, tá? Elas são extremamente necessárias para a gente. Inclusive, se eu já conseguir fazer isso com o herbalista, isso seria maravilhoso. Deixa eu até olhar aqui, galera. Acho que eu já consigo, né? Moonball, Snow... Não é cacto, apesar de que eu consigo fazer o craft de um. Então, vamos fazer. Não tem por que não. Não é violet. Snowpull. Cadê as ervinhas? Eu acho que é essas aqui, ó. Realmente, acho que são elas. Carrot, Cherry... É, definitivamente eram aquelas ervinhas ali. E eu não consigo... Isso aqui também eu preciso de um nível 2, né? Tá bom. No nível 2, eu vou habilitar um monte de coisas aqui. Inclusive, coisas que eu tenho, que eu consigo trabalhar. Por enquanto, dessas outras coisas aqui, eu não consigo transformar nenhuma semente. Ok. O que que dá pra fazer, galera? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou mandar que isso aqui seja feito harvest, tá? Pra que a gente tenha... Mais sementes. Então, deixa que aquilo ali aconteça. Eu acho que ele já fez as nossas sementes que nós queríamos ali. Então, vamos plantar mais alguns... Ah, não. É exatamente os cactos que dão as ervas. Ok. Então, isso... Tá, beleza. Aqui eu tenho um pure cacto também. Vai dar mais fruta pra gente. Comida não vai ser problema por um bom tempo, né, galera? Galera, é o seguinte. A raposa acabou de voltar. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio, eu pretendo começar nossas construções, tá? Mas eu quero saber de vocês. O que que vocês acham? Eu faço um grande lugar onde vai comportar, sei lá, todos os nossos cidadãos aqui? Ou eu faço uma casa individual pra cada um? O que que vocês preferem? O que vocês acham que fica mais legal? Uma grande casa aqui seria bem da hora, pra falar a verdade. Uma casa gigantesca aqui, virada pro penhasco e tudo mais. Seria bem da hora. Mas em compensação, pra dar aquela coisa, aquele ar de cidade também, nós podemos fazer várias casas menores pra cada um dos cidadãos. Isso também seria interessante. Lembrando que eu também preciso de um lugar pra colocar todo o nosso estoque, tá? Todo o estoque de itens. Nós temos que colocar ele em algum lugar. Porque quando ele fica assim exposto ao sol, a chuva e tudo mais, esses itens eles acabam estragando, tudo bem galera? Então deixa aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Esse jogo aqui é maravilhoso, eu pretendo continuar com a série. Por favor, deixa aquele respaldo positivo aí pra gente, pra que as coisas continuem, tudo bem? Meu nome é Waka, aquele abraço e até mais, tchau, tchau. Tchau.